E aí galera, que me muito bem, beleza? Aqui quem fala no Bairro trazendo mais um vídeo e nesse vídeo trazendo pra vocês a lista da Playstation Plus Extra e a Deluxe, porque tá muito boa, cara. Finalmente temos grandes jogos entrando aí, caso você assine a Playstation Plus Extra ou a Deluxe. Vamos falar aqui a lista completa, olha só, quem vai entrar na lista completa da Playstation Plus Extra vai ser o Horizon Forbidden West, PS4 e PS5, The Quarry, PS4 e PS5, Resident Evil 7, Biohazard também, Outriders, Scarlet Nexus, Borderlands 3, Tekken 7, Ace Combat 7, Earth Defense Force 5, Oninaki, Lost Spear, I Am Setsuna e The Forgotten City. Então esses são os jogos aí que vão entrar na Playstation Plus Extra. Na Playstation Premium, que são os clássicos, vai entrar aí o The Legend of the Dragon, Wild Army 2, Havet Moon, Back to Nature do Playstation 1 e Destroy All Humans do Playstation 4. Então, cara, realmente a lista tá muito boa, finalmente entrando jogos grandiosos, né, e vários de uma vez só. Se você tem a Playstation Plus Extra ou a Deluxe, vai entrar todos esses games aí, maravilhoso. O Horizon Forbidden West é um jogo muito bom, apesar de eu não achar melhor do que o primeiro, mas é um jogo muito bom ainda, é lindíssimo o game, recomendo muito. The Quarry eu vou aproveitar, né, ver se eu consigo jogar finalmente o The Quarry. Resident Evil 7, cara, é um jogaço, todo mundo sabe disso. Tekken 7, Borderlands 3, Ace Combat 7, mano, realmente a lista tá muito boa, finalmente entrando vários jogos. E clássicos também para o Playstation 1, entrando aí na lista também. Achei maravilhosa essa lista, comenta aí o que vocês acharam. Finalmente temos um catálogo bom entrando aí na Playstation Plus Extra e Deluxe, já que é tão cara, então realmente precisa desses jogos bons aí pra gente possa jogar, né. Vamos falar aqui também sobre um final de semana gratuito que a Sony vai liberar pra gente na Playstation Plus. Você vai ter a possibilidade de jogar gratuitamente nesse final de semana agora, qualquer jogo multiplayer, tá. Entre os dias 18 e 19 de fevereiro você vai ter a possibilidade de jogar no PS4 e Playstation 5 sem pagar nada, sem assinar a Playstation Plus. Então, COD, MW, GTA Online, qualquer jogo multiplayer você vai conseguir jogar tranquilamente sem pagar a Playstation Plus. O que é muito bom. Caso você tenha amigos aí que jogam alguns jogos desse multiplayer, aproveita pra jogar com eles esse final de semana, porque o multiplayer online gratuito vai começar dia 18. Acredito que deve começar logo cedo pela parte da manhã, tá, então fiquem atentos. Não sabemos exatamente o horário, mas normalmente é pela parte da manhã que eles liberam e no domingo, pela parte da noite, eles já estão finalizando essa promoção, tá. Ou na segunda-feira, né, 2 horas da tarde, quando eles atualizam a PSN. Então fiquem atentos, joguem aí de graça games multiplayer na Playstation Plus. Na verdade, Playstation Plus não, né, na PSN, sem pagar a Playstation Plus, o que é maravilhoso. Então, gente, é isso. Comenta aí o que vocês acharam desse final de semana da Playstation Plus. Também, claro, não esquece de comentar sobre jogos da PS Plus Extra e Deluxe, tá. E, claro, não esquece de assistir os vídeos que saíram hoje já no canal. O link tá aparecendo na tela pra vocês. Vai lá conferir porque o vídeo tem um bate-papo bem bacana falando sobre 30fps, 4K ou 1080p e 60fps. O que é melhor pra você quando você tem essa opção dentro dos consoles, nos games. Vai lá assistir o vídeo e não esquece de comentar lá também. Vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e fui.